Bom dia povo do Jornal da Manhã. Que coisa extraordinária é a Copa do Mundo. Mesmo pra quem não gosta de futebol, mesmo pra quem não gosta de futebol, mas é brasileiro. A Copa é nosso mais fiel, mais constante marco temporal. É nosso calendário, calendário afetivo. O evento a partir do qual todos nós, uns mais, outros menos, medimos nossas vidas. Mais, o evento que fundamenta nossas memórias, que ancora nossa juventude e fazer o que? Também nosso amadurecimento. Onde você estava há quatro anos, ouvinte, na final do último mundial? Com quem estava? Onde vivia? E não finja que esse é cálculo que nunca fez. A Copa do Mundo é nossa baliza. Pense no dia de ontem e projete como se lembrará dele daqui a quatro anos. No meu caso, ontem foi a final do primeiro mundial ocorrido desde que minha filha nasceu. Ela ignora o fato, mas vibrou com a festa. Eu me lembro, juro, de quando eu ignorava o fato, mas vibrava com a festa. A festa acabou quando o Zico perdeu o pênalti. Zico é o meu herói. Será sempre. A festa acabou quando o Zico perdeu o pênalti. E daí? Futebol importa pouco. Futebol é tudo. Não é a taça. É o ídolo. De 1994, o ano do Tetra, sou capaz de lembrar detalhes. Reconstruo em minúcias a festa junina que fui, depois de branco, ter feito a mágica que eliminou a Holanda quando tudo parecia tombar. Não é a Copa. São as paixões, os amigos. Tudo é memória. Em 2018, agora, o Brasil foi eliminado cedo. Mereceu perder. E eu estava com a minha mulher. Estávamos juntos quando houve esperança de que a seleção virasse. Não deu. Estávamos juntos quando não havia esperança alguma em 2014 contra a Alemanha, o 7 a 1. Era aniversário dela. E choveu uma barbaridade, eu lembro. Faltou luz. Ontem, dia da final, foi o dia em que revi minha irmã depois do ano em que viveu fora com a família. Meu sobrinho não falava quando foi. Agora fala. E fala também em inglês. Isso é a Copa do Mundo. Nosso encontro marcado. Aqui há quatro anos tem mais. Carlos André Aza, para a Rede Jovem Pan.